Diga lá, meu querido, arroba xerife do consumidor no Instagram. Arroba xerife do consumidor. Tá bombando lá, hein? Graças a Deus, graças ao seu carinho também. As pessoas que têm carinho pelo Bate lá, procura a gente. Estamos à disposição pra te orientar, pra buscar os seus direitos, regular a relação de consumo. Agora nós temos aí a matéria hoje do supermercado. Você se lembra? Lógico. Nós demos no ar aqui uma situação... É barata até? Bate, barata, falta de higiene, bolor, legumes, frutos, assim, em péssimas condições. Você foi lá de novo? Vamos lá. Será que resolveu? Aí que tá. Vamos ver. Vamos saber. Hoje nós estamos de volta em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Mais precisamente no bairro do Jardim Fortaleza. Nós recebemos denúncia no início de março e um supermercado teve que ser interditado por falta de higiene, por falta de condições. Nós fizemos uma blitz conjunta com os agentes do PROCON. Os agentes do PROCON Guarulhos já estão aqui. E hoje nós estamos retornando, Bate, pra saber se foi resolvido. Vocês têm as imagens aí da situação que estava o supermercado. Vamos ver. A mosca levantou daqui agora. Olha. Quer dizer, não pode a carne ficar da maneira que está. As moscas estão sentando na carne. Olha quantas moscas. Espera aí. Tenta pegar aqui, Cléria. Olha quantas moscas e continua aqui. 2 do 3 de 2021. Vencido há mais de um ano. Sendo utilizado. Olha, está aqui. Está sendo utilizado. Situação... Olha aqui. Olha aqui. Olha você que está em casa. Eu acho que você, nesse momento, vai ficar... Olha só. Barata aqui, olha. Estamos chegando aqui com os agentes do PROCON. Mostra, Cléria, os agentes do PROCON já chegando no estabelecimento comercial. A gente vai pedir para o gerente, inclusive, vir falar e acompanhar a gente. Você está bem? Bom dia. Você é o? Sebastião. Sebastião. É... Naquele momento que nós estivemos aqui, a situação não estava boa. Aí vocês pediram um prazo para os agentes do PROCON. Está ali a coordenadora do PROCON, os agentes de fiscalização que estão olhando o estabelecimento. Eu ainda não fui lá no fundo. Nós chegamos aqui e estamos aguardando você. Mas, aparentemente, olha, mostra aqui, mostra tudo, Cléria. No início, a gente já vê, de forma positiva, já vê diferente, né? Você deu uma mexida em tudo aqui? Dizendo sim. Os consumidores já estão elogiando? Já. Vamos até lá com a gente? Vamos. A partir de agora, Barata, a gente vai mostrar para vocês. Vamos chegando aqui. Inclusive, nesse lado, tinha... Vocês têm as imagens anteriores aí. Mostra, no momento que nós estivemos aqui, inclusive, as paredes com bolor. Agora, a gente percebe que não tem umidade, que não tem bolor. Nós não avisamos que chegaríamos hoje aqui, mas vamos mostrar as frutas também. Vocês têm as imagens de como estava a fruta naquele momento. Mostra que agora, olha, a gente não vê uma mosca aqui. A gente não vê, olha, vê o abacaxi. A gente percebe que o abacaxi está em ordem para o consumo. Vamos dar uma olhada aqui no geral. Parece que, no geral, a higiene está sendo outra. Olha aí. Para começar o dia, vamos mostrar a limpeza do açougue. Eles não colocaram as carnes ainda, porque ainda o açougue está interditado. A partir de agora, da inspeção dos agentes do PROCON, onde os agentes vão olhar para verificar se está em ordem, para que eles possam voltar a funcionar. Vai mostrando tudo, viu, Cléria? Vai mostrando o teto, porque... Com isso, vocês vão comparando. Mas vamos entrar ali, dentro da cortina ali, Cléria. Vamos com a gente para lá. Vocês lembram da ferrugem? Vocês lembram da situação totalmente imprópria? Vamos dar uma olhada na câmera fria. Olha, a diferença, realmente, hoje... Hoje, vocês estão mostrando que tem, realmente, condições. Aí, os agentes vão avaliar também. Vamos mostrar aqui o outro lado aqui. Vocês separaram o local de descarte. O descarte está onde? O descarte. O descarte, a gente vai abrir um espaço aqui para o descarte. O descarte tem que ser separado das câmaras, viu? Vocês têm aí como comparar como estava e como está. A higiene perfeita, a higiene está adequada, não é isso, Vera? Isso mesmo. Parabéns, né, para a empresa, porque, por enquanto... Por enquanto, aqui no açougue, está de parabéns. Por enquanto, o açougue está tudo organizado, a higienização perfeita e a refrigeração também. Agora, vocês têm as imagens de como estava a parte de panificação. Vocês viram aí a gente conversando com ele naquele momento. Vamos rever. A gente pega a luvinha, quando vai manuseiador... Não, mas você estava manuseando aqui. Como que você estava manuseando essa massa aqui? Porque essa aqui é para assar ainda. É para assar, mas você pôs a mão nela, não pôs? É a mão nela. Você pôs a mão normal, sem luva. Você concorda que está errado? Estou errado, certo. Inclusive, você transpira. Você transpira e acaba passando, inclusive, o suor para o pão, para a massa. É isso aí. Não é isso? Não tem como não ser. Não tem como não ser. Você entendeu? Olha a situação aqui, não dá para trabalhar. Olha a diferença de limpeza. Olha lá em cima, dá uma olhada. Colocaram lá um exaustor para que puxe todo o calor daqui do ambiente. É isso, Nilber? É isso. Do forno, né? Porque o forno teria... O calor do forno, o forno, inclusive, acaba esquentando muito o ambiente, né? Exatamente. Agora está bem limpinho. O exaustor vai ajudar, inclusive, na qualidade de trabalho do profissional, não é? Isso. E todos ganham com essa reforma, né? Os clientes e os funcionários também, que aqui estavam trabalhando sem condições. E agora, totalmente diferente do que foi encontrado. Olha, vamos mostrar tudo aqui. O ambiente em ordem, bem limpo, o azulejo bem limpo. Vocês vão manter isso? Sim, vamos manter, sim. Vamos se comprometer a dar o melhor para o cliente. Aqui, o que você acha, Vera? O que vocês acham? Tudo organizado. Está em ordem? Está em ordem, sim. Queria pedir ao gerente que vem aqui com a gente. Vamos saber agora quais medidas os agentes do PROCON Guarulhos irão tomar. Após a organização, né? Que a empresa se readecou, nós vamos tirar a interdição. Liberar para que eles possam agora funcionar o açougue e funcionar a padaria, é isso? Isso. E servir os seus clientes com qualidade. Dessa forma, ficamos felizes. Você agora dividindo a tela com a gente, porque você preza, você cobra a qualidade. A qualidade da prestação de serviços, a qualidade do fornecimento de bens. E todo consumidor que assiste o Cidade Alerta, ele quer e precisa de qualidade. Com os agentes do PROCON, com o gerente do estabelecimento comercial, do supermercado Irmão Silva, a gente encerra a matéria aqui, dando como missão cumprida. Carimba e bate, Jorge Wilson, xerife do consumidor, é com você. Esse Jorge Wilson é trabalhador, parabéns aí por ter ficado em cima, viu Jorge? É o que a gente quer, bate, é o que você cobra aqui, você é respeito com os nossos telespectadores. É verdade. E os telespectadores mandam pra gente a denúncia, a gente vai lá e constata realmente, na maior parte das vezes, as irregularidades. É legal, o estabelecimento reconheceu, se adequou e vai ganhar com isso, porque ele fideliza os clientes. E os moradores do Jardim Fortaleza, no momento que nós retornamos lá, mandam um abraço pra você, mandam um abraço pro BAT. Então, aqui ó, pessoal do Jardim Fortaleza, aqui o abraço pro BAT, o pessoal ama você. Mas os donos aí dessas empresas, das lojas, padarias, restaurantes, tem que ver no sentido o seguinte, foi apontado algo, arrume, não é? Porque você tem o dever disso e você vai ganhar cliente. Você mostrando que você reconhece algum erro e que quer melhorar, você vai ganhar cliente, não vai perder. Eu defendo o atendimento ao público da seguinte forma, BAT, atenda o seu cliente da mesma forma que você gostaria de ser atendido. Ponto. Arroba xerife do consumidor. Arroba xerife do consumidor, estamos à disposição. Marchando!